Agora que o Natal está de volta, quem é que sabe quem anda enrolado com quem aqui? O acessionista! E o mais importante, o que é que se bebe aqui? Licor do Beirão! O Natal está de volta e é em grande com o Licor do Beirão. O Licor de Portugal.